Oi, gente! Pausa no assunto internacional, no assunto Grêmio, para a gente falar de seleção brasileira. Começou o dinizismo! E eu já quero saber o que vocês acharam da seleção aí no sua primeira apresentação no comando de Fernando e Diniz. Já se inscreve aqui no canal, porque hoje a gente fala da amarelinha, mas diariamente a gente está repercutindo no internacional, Grêmio, e sempre trazendo a nossa opinião, o nosso ponto de vista, com muita emoção. O coração pulsa, fala e tem razão. Eu sei, a Bolívia não é o time mais forte para se enfrentar, mas já é um belíssimo cartão de visita. Afinal, o Brasil aplicou uma goleada 5x1 diante dos bolivianos. Mas o ponto que mais chama atenção nessa primeira apresentação da seleção é o quanto, em poucos dias, a gente consegue já ver o estilo do Fernando e Diniz. Jogo aposicional, como classifica o próprio Fernando e Diniz. Bola que circula no campo, toques curtos e muita liberdade para diversos jogadores, independentemente das suas posições de origem. Neymar como a grande estrela, protagonista e fazendo história, já que chegou ao número de 79 gols marcados em jogos oficiais da seleção brasileira, passando o grande, o melhor jogador da história, Pelé. Pelé tem mais gols em jogos não oficiais também. Faltam 16 gols para o Neymar chegar à marca do Pelé. Mas foi uma noite iluminada, uma noite especial. Aliás, noite especial para os meninos da vila, já que o Rodrigo também foi um dos destaques dessa seleção brasileira. É legal esse encontro da nova geração, já que a gente ainda está falando do Rodrigo em desenvolvimento, pelo menos na seleção brasileira. E do Neymar, já com toda a sua história, com tudo que já fez pelo futebol, ainda que muitos digam que falta a Copa do Mundo, coisa que eu, particularmente, ainda acredito que vai acontecer na carreira do Neymar. É isso, gente. A gente se encontra, então. Segunda-feira tem íntia às 7 horas da noite para falarmos de Grêmio e Internacional. Voltamos o foco para a dupla Grenal. Um grande beijo.